Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira e vou lhes falar sobre o estado do Pará, município de Santa Maria das Barreiras. Área total 793 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área de aproveitamento total na abertura da fazenda. Altitude excelente, uma topografia muito plana. Teor de argila de 25% a 40%. Índice pluviométrico de 1.900 a 2.200 milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes e represas. Muito próximo do secador e armazém. Benfeitorias, casa-sede, casa de funcionário, curral, balança e energia elétrica. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 20.661 reais. Preço total, 16.400.000 reais. Condições de pagamento. A combinar comprador e vendedor. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.